Hoje eu vou falar pra vocês sobre a lista de convidados, que é uma dúvida recorrente. Inclusive, já tem vários vídeos contando como você deve fazer a sua lista de convidados. Mas hoje eu vou falar especificamente de alguns erros que a gente pode evitar. Começando por o momento ideal pra você fazer essa lista de convidados. Eu acho que quanto antes você começar a fazer esse processo, melhor. O ideal é você fazer uma lista com todos os possíveis convidados, mesmo que sua festa vai ser um evento pra 50 pessoas, faz uma lista pra 100, pra 120. Num primeiro momento, não se apegue a isso. Porque as relações de amizade vão mudando ao longo do tempo. As pessoas viajam, as pessoas mudam de cidade, a gente briga, a gente pega a birra das pessoas. Então, nessa primeira fase, não tenha medo, não fique calculando. Ai meu Deus, quantas pessoas são, enfim, não posso colocar mais. Não, coloque todo mundo ali. Outro erro muito comum, mas que eu mesma já dei essa dica aqui, é a gente fazer a lista de casamento B. Que é o seguinte, nada mais é pra tirar aquela angústia, tirar a insegurança dos casais, porque a gente sempre pensa, nossa, as pessoas não vão na nossa festa de casamento. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Será que é bacana eu descobrir que eu tô numa lista de casamento B? Enfim, eu, hoje em dia, eu tenho uma visão diferente. Eu imagino assim, que se essa pessoa, ela está na sua lista B, é porque você já não quer que ela vá na sua festa de casamento. Já não tem uma relação de amizade ali. Então, já tanto faz pra você ela ir ou não, porque senão ela estaria numa lista principal. Posso ter uma lista B? Pode, não tem problema nenhum em você ter uma lista de convidados B, porque vai que 50 pessoas decidem não ir. Mas assim, se a gente for refletir de verdade, se elas estão numa lista B, é porque você realmente não quer que elas estejam lá. Outra dica também é deixar pra enviar esse convite pra lista B muito em cima da hora. Não dá pra fazer isso, porque vai ficar na cara que você tá convidando essa pessoa, porque você teve muita baixa na sua lista principal. Então, se você utilizar essa lista de convidados B, é importante que você mande pelo menos um mês antes do seu evento. Um mês e meio antes. Mande antes, não mande em cima da hora. Outro erro comum é você convidar pessoas que você não é próxima. Gente, isso já era. Isso não existe hoje em dia mais. O grande erro dos casais é ficar pensando o que o outro vai pensar de mim? O que aquele parente que eu não falo vai pensar de mim? Esse pensamento de o que o outro vai pensar de mim faz você criar uma lista de casamento gigante, uma lista com muitos convidados. Às vezes você acaba tendo que fazer uma festa maior do que você precisava, tendo mais gastos do que precisava, só pra deixar todo mundo feliz. Então, não entre nessa nóia, não entre nessa vibe. A festa a gente faz com as pessoas que a gente quer da próxima, que a gente convive, que a gente é feliz, que deixa a gente sempre pra cima, que é uma amizade que compartilha, que é um familiar querido. Então, convidar por status, convidar porque a mãe tá pedindo, a sogra tá pedindo, já não existe mais. E se perguntar, você já sabe. Olha, é um evento pequeno, não vai dar pra convidar todo mundo nesse momento. Simples assim. E por último, é nunca ignorar o seu feeling, o seu instinto, aquilo que fala no nosso coração. A gente sempre sabe, as pessoas que deve chamar, as pessoas que você deve chamar pra ser madrinha ou não, quando vem aquela coisinha no seu ouvido assim, não chama, pensa melhor, não comenta com essa pessoa sobre sua festa, não fala muito. Quando vem esse feeling, escute esse feeling, porque normalmente ele dá certo. Música Música